A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, meus amigos, dando continuidade a essa preciosidade que é estudar sobre a vida de Paulo, essa transformação desse homem que quis se transformar, que desejou, esse homem que quis fazer a diferença, que aproveitou a sua reencarnação, que ele sirva como um grande incentivo para todos nós. Ele não foi nenhum privilegiado, mas ele foi um decidido, ele quis fazer a diferença. Então, nós estamos estudando o livro Paulo e Estevam, no segundo capítulo, da segunda parte. O meu livro, nós estamos na página 236, onde o Saulo agora está numa sinagoga, falando de maneira firme que ele, agora, ele age pela graça do Cristo Jesus. Como nós encerramos a frase dele, que ele respondeu em tom firme e resoluto. E aí, perguntaram para ele, não venha ao caso referências quaisquer ao carpinteiro de Nazaré. Interessa-nos, tão só, a vossa prisão imediata, de acordo com as instruções recebidas do templo, explicou o judeu em atitude solene. E aí, o Saulo interroga, minha prisão? E o judeu responde, sim. E o Saulo fala, não vos reconheço o direito de efetuá-la. Diante daquela atitude enérgica, houve um movimento de admiração geral. E aí, pergunta, por que relutais? O que só vos cumpre é obedecer. Saulo de Tarso fixou com decisão, explicando, Nego-me porque, não obstante haver modificado minha concepção religiosa, sou o doutor da lei. E, além disso, quanto à situação política, sou o cidadão romano e não posso atender a ordens verbais de prisão. Então, ele era um homem muito inteligente, sabia dos seus direitos na qualidade de romano, do posto que ele adquiriu, porque ele era um doutor da lei, mas foi um posto adquirido. Então, ele está se fazendo valer também da situação dele. Isso é muito interessante, porque a bondade, a humildade, ser pacificador não é silenciar apenas, não é ser omisso. Isso é uma coisa muito interessante, porque Jesus incentivou muito a paz, a pacificação, mas nunca a passividade, a omissão. Então, ele aqui está agindo. Dentro das possibilidades dele, ele está agindo. Ele não está sendo uma pessoa omissa. E aí, falam para ele, mas estás preso em nome do sinédrio. E ele fala, onde o mandato? A pergunta imprevista desnorteou a autoridade. Havia mais de dois anos, chegada de Jerusalém, o documento oficial, mas ninguém podia prever aquela eventualidade. A ordem fora arquivada cuidadosamente, mas não podia ser exibida de pronto, como exigiam as circunstâncias. O pergaminho será apresentado dentro de poucas horas, acrescentou o chefe da sinagoga um tanto indeciso. E, como a justificar, se acrescentava, desde o escândalo da vossa última pregação em Damasco, temos ordem de Jerusalém para vos prender. Saulo fixou-o com energia e, voltando-se para a Assembleia, que lhe observava a coragem moral, tomada de pasmo e admiração, disse alto e bom som, varões de Israel, trouxe ao vosso coração o que possuía de melhor, mas rejeitais a verdade, trocando-a pelas formalidades exteriores, não vos condenam. Gente, isso aqui é muito profundo. Esse aqui é um ensinamento, assim, muito interessante, porque ele está falando, olha só, eu trouxe o que possuía de melhor, ou seja, os ensinamentos de Jesus, do amor, do perdão, da visão espiritual, do reino dos céus, mais rejeitais a verdade, trocando-as pelas formalidades exteriores. Ou seja, isto aqui, para nós, fazermos uma reflexão, se a gente troca as verdades de Jesus por estas formalidades exteriores, como é que nós avaliamos um trabalho, como é que nós estamos nos avaliando, como é que nós agimos diante o próximo, como? Isso, gente, é uma avaliação, assim, muito íntima, que a gente não queira avaliar ninguém, que a gente não julgue ninguém, mas que constantemente estejamos em autoavaliação. Então, e mesmo assim, ele está dizendo o quê? Olha, não vos condeno, lastimo-vos, porque também fui assim como vós outros. Por que que o Saulo, ele agora está compreendendo as pessoas? Porque ele sabe sobre ele. Ele sabe das dificuldades dele. Então, ele consegue. É os nossos amigos espirituais, os nossos benfeitores. Por que que eles não nos julgam? Porque eles já passaram por isso. Eles sabem como é que é. Eles se compreendem, eles se perdoam, e aí vem a compreensão do próximo. Quando a gente começa a bater na mesa e falar, é inadmissível isso assim, assim. É um absurdo se comportar assim, assim. Geralmente, nós fazemos isso na calada da intimidade. Então, não sejamos enérgicos para apontar o erro dos outros. nós precisamos ser espelhos. Precisamos olhar o que nos desagrada nos outros. E como um espelho, a gente vê se nós não temos essas atitudes dentro de nós. Nós precisamos aproveitar esses ensinamentos, essa experiência de Saulo. Nós precisamos para que a gente aproveite a nossa reencarnação. E assim, desde já, façamos a diferença na nossa vida, na nossa caminhada. E continuando, Emmanuel diz que, entretanto, chegada a minha hora, não recusei o auxílio generoso que o céu me oferecia. Lançais-me acusações vituperiais, minhas atuais convicções religiosas. Mas qual de vós estaria disposto a discutir comigo? Onde o sincero lutador do campo espiritual que deseja sondar em minha companhia as santas escrituras. Então, o Saulo, ele, em momento algum, isso é que é uma coisa interessante, né? Ele está se transformando num homem pacífico, mas ele não está sendo passivo, omisso. Ele quer discutir as ideias, ele quer falar sobre ele. Aliás, tudo ele fala sobre ele. Como ele diz assim, olha, eu também, eu já fui como vocês, já recusei esse auxílio generoso, né, de Jesus. Mas, então, ele está indo pela fé racional, ele quer conversar, ele quer explicar. E o Emmanuel, ele faz essa pergunta, né? O Emmanuel falou que fez um profundo silêncio e aí ele fala, ninguém? Conheço-vos, porque também palmilhei esses caminhos. Entretanto, convenhamos em que o farisaísmo nos perdeu, atirando nossas esperanças mais sagradas no oceano de hipocrisias, venerais Moisés na sinagoga, tendo excessivo cuidado com as fórmulas exteriores, mais, qual a afeição da vossa vida doméstica? Quantas dores ocultais sobre a túnica brilhante? Quantas feridas dissimulais com palavras falaciosas? Como eu, deviai sentir imenso tédio de tantas máscaras ignóbeis. Então, veja que toda vez que ele vai fazer uma análise, ele parte dele. Ele dá exemplo dele. Ele sempre fala, olha, como eu deviai sentir imenso tédio. Por quê? Ele tinha esse tédio, esse vazio existencial. Uma fé baseada apenas nas questões materiais. E aí ele diz, se fôssemos apontar os feitos criminosos que se praticam à sombra da lei, não teríamos açoites para castigar os culpados. Olha que interessante isso, né? Por quê? Em nome de Deus, em nome do amor, se cometem tantas injustiças. Gente, isso aqui é muito sério. se a gente conseguir entender isso aqui e trazer para o nosso dia a dia, né? Quantas vezes nós julgamos, quantas vezes nós ferimos e nós fazemos o mesmo. Em nome de Deus, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, quantas vezes acusamos, quantas vezes. Então, isso aqui é bem interessante quando ele fala, né? nem o número exato das maldições indispensáveis à pintura de semelhantes abominações. Padeci de vossas úlceras, envenenei-me também nas vossas trevas e vim a trazer-vos o remédio imprescindível. Recusais-me à cooperação fraterna, entretanto, em vão, recalcitrais perante os processos regeneradores, porque somente Jesus poderá salvar-nos. Trouxe-vos o Evangelho, ofereço-vos a porta de redenção para nossas velhas mazelas e ainda quereis compensar meus esforços com o cárcere e a maldição? Recuso-me a receber semelhantes valores em troca de minha iniciativa espontânea. Não podereis prender-me, porque a palavra de Deus não está algemada. Nossa, que bravo ele, né? Ele continua, se a rejeitais, outros me compreenderão. Não é justo abandonar-me aos vossos caprichos quando o serviço a fazer me pede dedicação e boa vontade. Então, ele vai pregar. só que a pregação dele é uma pregação prática e é uma pregação prática não apenas nas exterioridades materiais, mas sim no íntimo das ideias, no íntimo dos sentimentos. Os próprios diretores da reunião pareciam dominados por forças magnéticas poderosas e indefiníveis. o moço tarcense passeou o olhar dominador sobre todos os presentes revelando a rigidez do seu ânimo poderoso. Vosso silêncio fala mais que as palavras. Concluiu quase com audácia. Olha só, vosso silêncio fala mais que as palavras. Jesus não vos permite a prisão do servo humilde e fiel que a sua bênção vos ilumine o espírito na verdadeira compreensão das realidades da vida. Assim dizendo, caminhou resoluto para a porta de saída enquanto o olhar assombrado da assembleia lhe acompanhou o vulto até que a passo firme desapareceu em uma das ruas estreitas que desembocavam na grande praça. Como se despertasse após o audacioso desafio, a reunião degenerou em acaloradas discussões. O arque-sinagogo, que parecia sumamente impressionado com as declarações do ex-rabino, não ocultava a indecisão relutando entre as verdades amargas de Saulo e a ordem de prisão imediata. Os companheiros mais enérgicos procuravam levantar-lhe o espírito de autoridade. Era preciso prender o atrevido orador a qualquer preço. Os mais decididos puseram-se à procura imediata do pergaminho de Jerusalém e logo que o encontraram resolveram pedir auxílio às autoridades civis, promovendo diligências. daí a três horas todas as medidas para a prisão do audacioso pregador estavam assentadas. Os primeiros contingentes foram movimentados às portas da cidade. Em cada uma postou-se pequeno grupo de fariseus secundados por dois soldados a fim de burlarem qualquer tentativa de evasão. Então a questão agora também se tornou pessoal daquele grupo porque se sentiram com autoridade o que? Ferida. Isso se chama orgulho, isso se chama vaidade e isso faz com que muitos grupos familiares não vivam em paz. Muitos grupos religiosos, grupos de trabalho e aí gente esses ensinamentos aqui não dizem apenas respeito às nossas questões religiosas mas de um modo geral nos dizem respeito a nós espíritos a nossa evolução espiritual abrangendo toda a nossa vida todos os departamentos da nossa vida. E o Emmanuel diz que em seguida iniciaram a devassa em bloco na residência de todas as pessoas suspeitas de simpatia e relações com os discípulos do Nazareno. Saulo, por sua vez, afastando-se da sinagoga, procurou avistar-se com Ananias, ansioso da sua palavra amorosa e conselheira. O sábio velhinho ouviu a narração do acontecido aprovando-lhe as atitudes. Sei que o mestre dizia o moço por fim, condenou as contendas e jamais andou entre os discutidores, mas também jamais contemporizou com o mal. Olha, vamos dar uma paradinha aqui, porque isso é a figura de Jesus. Este é o ensinamento de Jesus. Vamos entender. Jesus condenou as contendas, as brigas, o bate-boca, e jamais andou entre os discutidores, mas também jamais contemporizou com o mal. É o famoso falar sim, sim, não, não. Não temos que provocar discussões, provar nada para ninguém, mas não podemos calar com o mal. E a melhor maneira de nós divulgarmos uma ideia é exemplificando, colocando no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Então, você saberia responder quais são as suas ideias e os seus ideais? O que que você falaria sobre Jesus? O que disto aqui, quais são os exemplos de Jesus que você consegue colocar na prática no dia a dia da sua vida? Qual é o padrão de Jesus que nós utilizamos no nosso dia a dia? É isso, gente, que a gente tem que se esforçar para colocar na prática e ter um padrão de comportamento, um padrão mental, um padrão de fé de acordo com o padrão de Jesus e aí o Emmanuel diz que o rapaz falava estou pronto a reparar meu passado de culpas afrontarei as incompreensões de Jerusalém a fim de patentear minha transformação radical pedirei perdão aos ofendidos pela insensatez da minha ignorância mas de modo algum poderei fugir ao ensejo de afirmar-me sincero e verdadeiro acaso serviria o mestre humilhando-me diante das explorações inferiores Jesus lutou quando possível e seus discípulos não poderão proceder de outro modo então aqui ele está falando na verdade ele está exemplificando o ensinamento de Jesus que ele entendeu que Jesus não contemporizou com o mal não ficou nas futricas entre os discutidores ele entendeu quando Jesus falou sobre o perdão que ele falou olha eu vou pedir perdão às pessoas que eu cometi as faltas e eu cometi esses erros porque eu era ignorante eu não sabia então gente isso é muito legal é essa autoavaliação que o Saulo fez e lembra que do livro dos espíritos quando Kardec pergunta o que é necessário para evoluir nesta reencarnação e os espíritos respondem conhece-te a ti mesmo então como ele diz aqui olha Jesus lutou o quanto possível e seus discípulos não poderão proceder de outro modo então a questão é você é um discípulo de Jesus o que que você luta em você para você vencer a si próprio como você age em que circunstância você é reconhecido como discípulo de Jesus e continuando Emmanuel diz que o bondoso ancião acompanhava-lhe as palavras com sinais afirmativos depois depois de confortá-lo com a sua aprovação recomendou-lhe a maior prudência seria razoável afastar-se quanto antes dali do seu tugúrio os judeus de Damasco conheciam a parte que tiveram na sua cura por causa disso muita vez lhe suportar as injúrias e remoques certo procurá-lo iam ali para prendê-lo assim era de opinião que se recolhesse a casa do consoro lavadeira onde costumavam orar e estudar o evangelho e saberiam acolhê-lo com bondade Saulo atendeu ao conselho sem hesitar daí a três horas o velho Ananias era procurado e interpelado atenta a sua conduta discreta foi recolhido ao cárcere para ulteriores averiguações o fato é que inquirido pela autoridade religiosa Ananias apenas respondia Saulo deve estar com Jesus será que nós estamos com Jesus o que é estar com Jesus o que fez o Ananias responder vocês estão procurando Saulo Saulo deve estar com Jesus o que isso vem na sua mente como é estar com Jesus porque Jesus já tinha sido crucificado já não estava mais aí na terra como Saulo estaria com Jesus porque Jesus estar conosco sempre tem uma disponibilidade para fazer companhia nós muito grande mas para isto basta a gente agir nos padrões de Jesus será que nós poderemos falar olha eu estou com Jesus alguém falaria olha verei estar com Jesus então gente precisamos fazer esse programa de intimidade com Jesus precisamos criar mecanismo de estar com Jesus e o Emmanuel diz nos seus escrúpulos de consciência o generoso velhinho entendia que desse modo não mentia aos homens nem comprometeria um amigo fiel depois de preso incomunicável 24 horas deram-lhe liberdade após receber castigos dolorosos a aplicação de 20 bastonadas deixaram-lhe o rosto e as mãos gravemente feridos contudo logo que se viu livre esperou a noite e cautamente encaminhou-se a choupão humilde onde se realizavam os estudos do caminho reencontrando-se com um amigo expô-lhes o plano que vinha remediar a situação e o Ananias fala quando criança assistia a fuga de um homem sobre os muros de Jerusalém e como se recapitulasse os pormenores do fato na memória cansada perguntou Saulo terias medos de fugir em um cesto de vime e Saulo fala por que e ele diz Moisés não começou a vida em um cesto sobre as águas então então gente a gente encerra aqui mas que vamos pensar como nós poderemos recomeçar a nossa vida num planejamento de projeto e promoção espiritual recomeçar a vida com Jesus em parceria com ele para quando perguntar onde está o fulano alguém falar está com Jesus muita paz você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima